Bom dia! Tudo bem com vocês? Quinta-feira, eu estou amando essa série. E vocês, estão gostando? Comenta aqui. Vamos aprender mais sobre a excelência, né? Como ser uma mulher excelente, praticando todas essas coisas aqui, essas orientações que eu estou passando aqui pra vocês. E Deus está vendo, tá? Sua dedicação. Deus se alegra com a sua dedicação. Hoje vamos falar sobre finanças. Olha isso. Algumas meninas me pediram, Ale, fala sobre finanças. Eu não falo muito sobre finanças porque eu não sou nenhuma expert, né? Mas o Senhor me ajudou muito nessa área. Você sabia disso? Eu vou falar pra você. Você não sabia, mas eu vou falar. Diligência financeira à luz das escrituras. Vamos aprender um pouquinho sobre isso? Pois é. Então, a sabedoria bíblica nos guia na jornada da diligência financeira. E aqui eu vou falar alguns princípios para orientar seus passos. Então, pega seu papel e a sua caneta pra você anotar tudo, tá? E o nosso primeiro versículo está escrito em Provérbios. Provérbios 21. Diz assim, Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Gente, eu amo o livro de Provérbios. Se você não leu o livro de Provérbios, olha, te aconselho, te encorajo, começa a ler Provérbios. Porque Provérbios é o livro da sabedoria. O que nós temos que fazer, como a palavra de Deus diz, temos que planejar. Porque quem não planeja, quem não planeja, quem se apressa, toma atalhos, fica pobre. E quem planeja, prospera. Então, o planejamento é muito importante pra tudo, né? Tanto pra organização, como pro tempo, como pras finanças. Você precisa se planejar. Planeje suas finanças com prudência, considerando metas curtas e metas longas. A Bíblia nos ensina em todas as áreas. Deus quer que você aprenda tudo, né? Que você seja excelente em todas as áreas. E Ele vai te levar a chegar um momento da tua vida que Ele vai te levar pra esse lado, né? Pra essa área, a área das finanças. Então, se você tem a tendência a não ter organização financeira, a sair gastando tudo que você ganha, ou não ajudando o seu marido a economizar, porque tem mulheres que gastam tudo, está sempre com o cartão estourado, não tem planejamento financeiro, não guarda dinheiro, não é sábio só guardar, mas também não é sábio não economizar um pouco. Isso é sabedoria, você reservar um pouquinho do seu salário para aqueles momentos de emergência. Então, você precisa olhar a sua vida financeira agora e eu já te faço essa pergunta, como está a sua vida financeira nesse momento? Como você está? Você está endividada? Você está, talvez, com o nome sujo? Porque não se planejou? Porque não... Claro que não são todas as pessoas, não são todos os casos, né? Claro que, às vezes, por um acidente, aconteceu alguma coisa, perdeu o emprego, não esperava, e você se enrolou toda. Isso acontece, claro. Mas aqui nós estamos falando de pessoas que não são prudentes nessas áreas, que não têm planejamento, não se planeja, sai gastando tudo, não economiza, não ajuda. A generosidade faz parte da excelência, está ligada à excelência. Então, nós também temos que poupar o nosso dinheiro para ajudar outras pessoas. E a próxima coisa que eu quero falar, que é sobre a generosidade. Então, seja generosa. Além de planejar, você precisa ser generosa. Praticar a generosidade é uma marca de uma mulher sábia. Deus ama quem dá com alegria. Ao administrar suas finanças, reserve espaço para abençoar os outros e contribuir com causas nobres. Então, na sua igreja, tem uma causa ali que está todo mundo envolvido e você quer ajudar. Às vezes você quer ajudar, mas não tem. Por que não sobra? Porque vive com o cartão estourado. Vive trabalhando para pagar o cartão. Pagar o cartão. E não sobra nada para abençoar outras vidas, para abençoar na sua igreja. Não importa se está um caos agora. você precisa sentar, planejar e economize algo. Mesmo que seja pouquinho. Claro que você não pode tirar de algo que é importante, né? Vou deixar de pagar isso aqui porque eu tenho que guardar. Não, isso é tolice. Isso não é sabedoria, não é ser sábia. Mas se sobrar alguma coisa mesmo, seja pouquinho. Sabe aquele negócio de perfeição? Tem gente que faz isso com o dinheiro. Ah, mas se é para guardar pouco... Vamos dar um exemplo. 10 reais. Ah, mas se for para guardar 10 reais, eu prefiro não guardar. Você entende? Por que não guardar? Dá para guardar 10 reais por mês? Guarda os 10 reais. Dá para economizar naquele lanche que você compra todos os dias que não precisa. Você pode fazer uma marmitinha e levar para o seu trabalho, mas você prefere comer o lanche e acaba gastando aquele dinheiro todos os dias ou, sei lá, três vezes na semana ou no final de semana que você todo final de semana pede pizza e não precisa pedir pizza todo final de semana. Então, talvez se você economizar uma pizza uma vez por semana, você vai ter um dinheiro um certo tempo. Porque assim, quando você começa a economizar, mesmo que seja pouquinho, não fica pensando naquilo. Reserva lá e esquece. Uma hora você vai precisar e você terá aquela quantia ali guardada. Talvez seja exatamente a quantia que você precisa. Mas se você não tivesse poupado, você não teria. Então, não pense dessa maneira que porque é pouco eu não vou guardar. Se você pode guardar pouco, guarde pouco. Se você pode guardar mais, guarde mais. Para ser generosa também. Às vezes, alguém vai precisar e você não tem. Mas se você poupar, quem sabe lá na frente alguém vai precisar e você vai ter para ajudar. E Deus vai te recompensar com esse ato. Então, tem que ter planejamento e generosidade. Outra coisa, viva dentro de suas possibilidades. E hoje em dia é assim, né? As pessoas vivem de status. Então, porque a outra tem ou porque a fulana fica postando isso e aquele, eu também vou postar. Então, nós vemos isso muito em casa. Nas casas, né? Hoje tem muitos vídeos de casa organizada, vídeos de organização de casa e as mulheres compram, 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 compram. Parece que tem necessidade de ficar mostrando. E isso influencia quem está assistindo. Eu já não penso assim. Eu vou fazendo as minhas coisas aos poucos. Eu não fico comprando, comprando. Vocês não me veem comprando, comprando, comprando. Ai, comprei isso de novo. Ai, comprei isso. Ai, mudei isso, mudei aquilo. Eu estou tentando mudar o meu quarto já faz um tempo e eu não consigo ainda. eu planejo, sabe? Eu espero. Eu não saio fazendo só porque eu tenho que gravar. Não. Não pode ser assim. As pessoas, hoje em dia, estão mostrando mais do que pode. Então, faz pra mostrar. Compra pra mostrar. Porque fulana tem, eu também quero ter. Então, às vezes, não vivem dentro das possibilidades. Então, querem mais do que podem. Querem ter mais do que podem. Então, é porque o celular é... Esse é o celular do momento, eu quero ter um desse. Aí, se endivida toda pra ter aquele celular. Ah, porque a minha vizinha trocou a máquina de lavar e eu quero uma dessa. Você não precisa porque você tem, mas você quer uma daquela porque ela mostrou e é boa e tá na moda, né? Todo mundo tá comprando e você vai se endividar pra comprar. Eu quero a geladeira tal porque eu quero a geladeira tal porque eu vi a blogueira comprando e eu quero também. Aí, se endivida. Então, viva dentro das suas possibilidades. Isso vai trazer paz e equilíbrio pra sua vida. Porque quando você vive com aquilo que você pode, você sabe o que você pode comprar. Isso vai te trazer paz. Você não vai ficar endividada, sabe? Chegando no final do mês tem aquele cartão estourado, não tem nem limite mais pra usar, né? Já passou todos os limites. Menos é mais. Anota isso aí. Menos é mais. Menos traz mais organização, mais tranquilidade. E aqui na vida financeira, menos é mais, tá? Então, nesse caso, né? De gastos. Economize com sabedoria. E vamos ver aqui, em provérbios, novamente, continuando. No capítulo 21, no versículo 20, agora, diz assim, ó, o sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo que tenta. Entende? Então, poupar, economizar com sabedoria, vai te enriquecer. Você vai poder comprar algo. Quando eu falo de riqueza, não é só riqueza de dinheiro, de coisas e coisas. mas você pode ter um luxo. Então, eu quero, sei lá, eu quero comprar um ar-condicionado. Minha casa não tem ar-condicionado e faz muito calor. Então, você vai poupar aquele dinheiro e naquele momento que você tiver o valor ou chegar o momento de adquirir aquilo, você vai poder tirar daquele dinheiro que você economizou para comprar. Economizar vai te trazer luxo e não é pecado você ter boas coisas, desde que seja com sabedoria. Não é sair comprando sem poder. É comprar aquilo que você precisa, trazer conforto para a sua casa, para a sua família, mas com sabedoria, dentro das suas possibilidades, economizando com sabedoria. Se você não tem experiência nessas áreas, se você não sabe nem por onde começar a ler, eu sou um desastre, eu não sei o que fazer, eu não sei tentar pesquisar, estudar sobre o assunto. Sabe, reserva um tempo para aprender, comprar livros, existem livros de finanças, de como economizar. Livros simples que você vai entender, que vai te direcionar. Mas o mais importante é você orar sobre isso, pedir a Deus, para Deus ajudar você nas finanças, na administração do seu dinheiro, de como você ser mais econômica, porque talvez você não trabalha fora, mas você comanda ali, o dinheiro da casa, o seu marido, está nas suas mãos, essa responsabilidade. Então, peça a Deus o direcionamento para você fazer tudo com excelência, para atender as necessidades. tem mulheres que o filho está andando com tênis rasgado, a roupa está curta, e ela não atende essas necessidades porque gasta tudo com outras coisas e deixa faltar o principal, o que é mais importante. Então, peça a Deus sabedoria. Se você não tem experiência, se você não sabe por onde começar, peça a Deus sabedoria, que Ele vai te dar e Ele vai te ajudar. Deus quer fazer parte de todas as nossas áreas, então não evite de chamá-lo para te ajudar em todas as suas áreas e principalmente nessa área financeira que é tão difícil de lidar. Hoje em dia com esse consumismo é consumir, consumir fica difícil. A gente abre as redes sociais é só o que mostra, tudo é para a gente comprar. Você abre uma coisa, você pensa em uma coisa, você pesquisa uma coisa, pronto, acabou. Toda vez que você abrir a rede social vai ter uma venda ali disponível para você. Alguém está vendendo alguma coisa e tudo relaciona com aquilo que você pesquisou. Então, se você pesquisou uma geladeira, pronto, acabou. Seu dia, toda vez que você abrir vai ter uma propaganda ali de geladeira. Outra coisa, evite a avareza. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Não pode gastar muito, mas também não pode ser avarento. Então, tem que tomar cuidado. cultiva um coração grato. A gratidão, se você tem um coração grato, você vai ter sucesso em todas as áreas, reconhecendo que Deus supre todas as coisas, todas as nossas necessidades. Então, tenha gratidão, não seja avarento. tem gente que economiza tudo e não desfruta de momentos agradáveis ou de uma refeição, né? De uma refeição agradável. Porque economiza tanto, 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 com medo de faltar. Isso é falta de confiança em Deus. Porque se você tem tanto medo de faltar e você guarda todo o dinheiro e negligencia outras coisas, deixa faltar em casa, com medo de faltar lá na frente, você está deixando de confiar no teu Deus, o Deus que você serve e que Deus é esse que você serve. Se ele fala que ele suple todas as necessidades, busque primeiro o reino de Deus e todas essas coisas me serão acrescentadas. o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, você está deixando de confiar? Então, de nada adianta, né? Se está com medo de faltar lá na frente, uma coisa é gastar tudo e ficar sem nada. Outra coisa é reter tudo e deixar faltar para aqueles que estão com você, que necessitam ou às vezes deixa de ajudar alguém. Tenha o dinheiro guardado, mas deixa de ajudar alguém que está precisando, porque você não quer tirar aquele dinheiro para ajudar aquela pessoa e Deus vê isso. Deus não se agrada disso. Outra coisa que você precisa anotar aí, seja intencional na administração. Você está anotando todas essas coisas aí, né? Então, anota tudo no teu caderno, tá? Administre suas finanças com diligência, reconhecendo que isso é parte de seu serviço a Deus. Temos que fazer como se fosse para Deus e Deus nos dá o dinheiro. Nós temos que ser boas administradoras de tudo que Ele nos dá. Então, nós não podemos ser negligentes com o nosso dinheiro. Temos que lidar com dinheiro, com sabedoria e temos que pedir essa sabedoria para Deus. E o Senhor vai me dando essa sabedoria e eu já fiz uma oração para Deus pedindo para Ele ser o administrador das minhas finanças. Ele é o meu sócio. Eu falo, Senhor, o Senhor é o meu sócio. Tudo que o Senhor falar, o meu sócio majoritário, tá? Aquele sócio que manda mais. É Ele. É Ele. Eu já fiz essa oração para Ele. Eu falei, Senhor, o Senhor é que comanda tudo aqui. O Senhor disser que é para fazer isso, eu faço. Então, me ajuda e eu trato Deus assim em todas as minhas áreas. Senhor, o Senhor é quem manda. Só me fala o que eu tenho que fazer. Se não é para eu fazer, me fala, Senhor, me mostra. para eu não fazer isso, para eu não fechar isso, para eu não comprar isso. Tudo. Gente, a partir do momento que eu fiz essa oração, que eu entreguei tudo nas mãos de Deus, as coisas começam a fluir. Então, eu posso ajudar alguém, eu posso descansar sem ficar preocupando do que vai faltar, faltar. Porque eu creio no Deus que suple todas as necessidades, que nos ajuda em todas as áreas de nossas vidas. então, coloque Deus em todas as áreas, inclusive nas finanças, tá? Seja sábia, seja sábia em suas finanças. Cuide das suas finanças com sabedoria. Eu espero que esses princípios guiem você nessa sua jornada de diligência, de estabilidade, de sabedoria, diligência financeira, que Deus em sua infinita graça a capacite a ser uma administradora fiel, tá? Uma administradora fiel e use para a sua glória na administração dos recursos que Ele confiou a você. Seja uma administradora fiel de tudo que Ele colocou em suas mãos, de tudo. Seja fiel, seja fiel. que a paz e a prosperidade de Deus se manifeste em sua vida financeira. Em nome de Jesus, eu declaro prosperidade e paz financeira para você, tá bom? Vou terminando esse vídeo por aqui. Te espero amanhã e não esquece, gostou do vídeo? Aprendeu? Vai colocar em prática? Se vai colocar em prática, escreve aqui, comenta, se os vídeos estão te ajudando, porque o teu comentário vai encorajar outras pessoas, vai ajudar outras pessoas. E se gostou, não esquece de curtir, tá? Compartilhe esse vídeo com alguém e abençoa a vida de alguém, tá bom? Se você está chegando aqui agora, não se esquece de se inscrever e assistir os outros vídeos. Um beijo, eu te espero amanhã.